O captador de lixo Então o caçador do tesouro Jesus leu a Ele nos trouxe em Mateus 13 44 e diante Ele diz que o Que o certo homem Descobriu o tesouro Então ele vai, vende tudo que tem E compra aquela terra Tirando ali o tesouro Ou a pérola que está escondida Vai lá e vende tudo Para comprar aquela Aquele terreno Eu estou aqui numa igreja Onde teve um terreno Na época a pastora Mara Viu aqui um tesouro E ela vendeu tudo que tinha Para comprar esse terreno Isso é um dinheiro vendido no sonho Então hoje o tesouro são vocês As pérolas Que foram fabricadas Algumas levaram 30 anos Naturalmente Uma pérola leva 3 anos Para ser fabricada 3 anos, não é doutor? Tem lá uma concha Uma ostra E cai um Um falha ali De areia Naquela ostra É como você pegar Hoje a noite você vai fazer O grãozinho de areia Nós vamos fazer isso Você vai colocar Dentro do olho E fica com ele ali Começa a ler E começa a incomodar Você não vê a hora De enxar Aquele negócio Aí daqui um pouco O irmão mais Mais sereno da igreja Vai murmurar Coisa ruim Não vou ficar com isso aqui Pastor que vai se enxar Eu vou te enxar Imagina eu ficar com isso aqui 3 anos e meio Mas 3 anos ali Vai produzir uma pérola De uma pérola Jesus levou 3 anos Mais ou menos Um pouco mais Para formar os seus 12 Todo dia Tinha 12 grãozinhos de areia No Godil Amados Tem pessoa Pior Que um pérola Do lado dele Assiste o filme de Jesus Como aqueles discípulos Eles vão confrontar o Jesus Você ficaria Com Judas 3 anos e meio Na tua mesa comendo Diga Jesus É um produtor De pérola É uma Deus É uma Deus É uma Deus Me ajudando Para nos impérios Então aquelas pessoas Que te irritam Do teu lado Aquelas pessoas Que não fazem nada A não ser incomodadas São o material Que Deus te deu Para fabricar Pérolas A pessoa está pedindo prosperidade Para Deus Eu quero Prosperidade Como não dá Por um corpo Aqui em Marginal Tem mais de 100 Pérolas Ou pelo menos Grãos de arremia Incomodando Os pastores São o menino Dos olhos de Deus Então Deus Então Deus Conta ali Pega o Valdemar 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 Me recebe Chocolate Uma oferta Amor E com toda a família Deu Seja uma Deus Pérolas Aleluia Aleluia